No interior do hospital está a capela do Senhor dos Passos. Ela foi construída 30 anos depois da instituição hospitalar. É nesta capela que desde o dia 3 de abril estão sendo celebradas as missas de ação de graças em comemoração aos 159 anos do hospital. 159 anos é uma idade que poucas empresas hoje podem se orgulhar de dizer que possuem. Então o fato de se manter aberto durante tantos anos, atendendo a comunidade de Laguna e região, apesar de todas as dificuldades financeiras, já é um bom motivo para se comemorar. Regina ainda comemora o fato de o hospital não trabalhar mais com déficit financeiro mensal, devido a incentivos federais que o hospital passou a receber do Ministério da Saúde. Uma lei que vem para resolver a situação da dívida tributária dos hospitais filantrópicos. Então o nosso hospital tem uma esperança muito grande de aderir a esse programa, ao ProSUS. E com isso nós vamos ter 15 anos de moratória. Então durante 15 anos será o tempo para resolver o problema da dívida. A programação de aniversário da instituição segue até o fim do mês. Nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, ocorre a solenidade de entrega dos títulos amigo do hospital e sócio honorário, com o corte do bolo de aniversário.